Música 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 Hoje vamos fazer um quadro muito top e muito pedido aqui no canal que é Rampa Mortal, é mais ou menos você pegar a bike e se jogar... Churrasco cara, sentando agora na janela que é quem escondeu ainda Não acabou, tá louco Promete churrasquinho pra nós e aí Churrasco, pra fazer com Whea Mortal, você não é legal Tá louco mano, você quer que a gente faz isso daí, o churrasquinho e��so Vai quebrar minha jarra Ai vai quebrar minha jarra Não vai quebrar nada Ele quebra um pouco e vai quebrar minha jarra Ai vai quebrar minha jarra Pra que fazer isso mano Cala a boca e manda que sou eu O negócio é o seguinte galera, rampa mortal como vocês muito pediram Descem que vocês vão participar dessa parada ai Pensando o que? Agora que eu escolher rapaz Você quebrou a minha cafeteira Eu não acredito que você quebrou a minha cafeteira Jonathan Ai Ai A última cafeteira que eu tinha Agora não tem copo nem canceteira Boa tarde rapaziada Começando ai mais um vídeo Rampa mortal hoje é dia de se matar Como vocês podem ver tamo com a equipe aqui Novato hoje eu quero só ver se eles vão sair o bichão Mas falaram o que eu vou fazer eu quero só ver Somente eles vão perder né Vamos ver o melhor salto que eu O melhor salto que passar de mim Te dou 50 reais Eu faço Se fazer melhor que meu salto Tá dito tá falado Vamos fazer o seguinte Você pode escolher Tudo que eu tu Só não pode ser cruel né Fechou ele não vou roubar que nem os piazinhos Que ele ganhou que eu ganhei lá E ultimo lugar aquele que foi o pior salto A gente vai analisar entre nós Mateus pode ser o árbitro O que? Mateus vai pujar teu saco Eu vou ser o árbitro 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 Eu ganhei Eu vou ser Não eu não vou saltar Eu vou ficar olhando Você não vai saltar Eu saltar vai ser muito pisado com os novatos Vocês viram o que ele fez no começo do vídeo Não é chivássico vai fazer com o mortal se ele é legal Aí vocês me falam por que malinheiro merdinha Vocês tão ligado que o cara é merdinha mesmo Merdinha cara não toque fome cara O youtube ta bloqueando meus vídeos por causa da sua violência Vocês tão arregando Porque eu vou fazer a votação injusta Porque eu tenho certeza que você vai ganhar e você tem o comer Não acho que você vai puxar essa gana Galera a gente vai fazer um 2 ou 1 agora Pra decidir quem vai dar o primeiro salto Eu acho que a gente não vai assistir primeiro 2 ou 1 2 ou 1 Cala a boca Vai 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 Vocês tão que nem umas putas né Por que você não tirou? Porque eu vou fazer o churrasco Vai essas viadas Vai uma vez ai seu demor Eu vou fazer o churrasco ai Aí o primeiro Ele é o ultimo Vai lá fazer o churrasco Vai lá fazer o churrasco Vai lá dona de casa Dona de casa Dona de casa 2 ou 1 Seus viados Seus viados Você saiu né Puta que pariu Eu ou o Nico vamos fazer a frente Ai não Escolhe escolhe O que é ímpar? É 2 ou 1 como é que é ímpar parca? Não pois Vai fazer a frente né não? Vai primeiro lá o novato Então galera vou mostrar pra vocês a rampa A mortal A mais louca de todas Antes de começar aqui galera Já quero pedir pra vocês Se inscrever no canal E ativar o clube Pra não perder nenhum vídeo Que é todo dia aqui tem Ai de vez em quando falha né mano Mas todo dia Meio dia tem vídeo novo no canal E esse aqui galera É um vídeo que a gente Tá trazendo direto Uma série de rampa mortal Deixa o likezão Pra ajudar o canal Cada vez mais Subir pro céu Subir pro céu não vai hoje Essa aqui é a nova rampa Como é que fala? Essa aqui é a nova rampa galera Deu uma evoluída Ela ficou muito mais Inclinada É isso que fala? Vai voar não vai pro céu Sinceramente eu tô com o coração meio apertado Porque ele é novato aqui Ele não sabe como é que funciona o salto ainda A gente é de boa Mas ele mano Ele é café com leite ainda Eu desejo boa sorte pra ti Faz isso com meu irmão velho Coitado do cara velho Cara é bom que ele vai sair do armário cara Você vai ver ele vai se soltar Você vai ver eu vou fazer o melhor salto de hoje mano Melhor salto A gente nem ia fazer salto hoje Mas ele falou Vamos lá saltar e agora o cara regou Mas beleza tudo bem Muito legal Então as ultimas palavras Deus do comando e boa sorte pra mim Deus meu Deus do céu Vamo que vamo dali Vamos vamo dali Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Deus tá comigo Seja o que Deus quiser velho Seja o que Deus quiser Seja o que Deus quiser Meu Deus do céu Pula 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 Eu amo minha família Meu Deus Eu fico decepcionado comigo mesmo porque eu não consigo melhorar meu salto Eu vou honrar nossa família Eu vou salvar a praça hoje Salva a pátria por nós porque não tem jeito Fico desejando a morte Isso é louco mano Pensando bem eu menti pra mim mesmo Eu nunca saltei na rampa mortal Mas hoje vai ser o meu primeiro dia Melhor de todos Então Bora lá Let's go bora lá Daí da frente Pula Quebra no meu canal Quebra no meu canal Quebra no meu canal Meu Deus do céu Meu Deus do céu Parece automático Pô A gente larga Abra um pouco sozinho Não tem jeito de falar Vocês sabem o que é engraçado mano Quando eu assisti os vídeos do João Quando eu não conhecia ele mano Nossa eu achava mó da hora a rampa mortal Mas agora eu tô vendo mano Que não é nada da hora Agora eu tô fudido mano Dá um salto daquele lá Tô me cagando tudo já Mas vou mostrar que sou homem Vou dar o melhor salto de hoje Meu Deus do céu Meu Deus do céu Não tem mais volta Meu Deus do céu Não tem mais volta Meu Deus do céu 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 Minha insolação Minhas últimas palavras Deixa eu ver aqui Deixa o like Se inscreve no canal Let's go Meu Deus do céu 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 Platéia! Platéia? Isso, mano. E vocês agora vão decidir, vocês vão ser o árbitro. Então essa semana vai acontecer, quer dizer, especificamente sábado a gente vai gravar esse vídeo. Nesse sábado? Nesse sábado? Hoje? Quinta? Eu não sei, mano. Eu sei que nem sei que dica a gente tá gravando esse vídeo. Sábado a gente vai gravar, provavelmente domingo ele vai pro ar. Então segue o Instagram aí que eu vou tá organizando tudo pra vocês, beleza? Deixa o like. Deixa o like pra continuar, né? Com certeza, né mano. Like é delay, canal dos moleques vão tá tudo na descrição. Marinhelo, vai pra cozinha que tem louça pra lavar. Cozinha, rapaz. Saúde, vou te mostrar. Saúde, vou te mostrar pra vocês, o verdadeiro pulo pra vocês, beleza? Ó, fica ligado, galera. Fica ligado, ativa as notifacts aí pra receber tudo. Tamo junto! Primeiro e segundo lugar tem prêmio? Tem. E último lugar sem enterrar na areia? Dois. Ó, irmão, sabe nem o que é? Não sabe o que é dois ou um? É, peraí. Isso! Caralho! Tchau, tchau! Tchau, tchau!